E a última palestra do terceiro dia da terceira semana da comunicação acabou agora, Eli Moreno, voz padrão da RedeTV, não é? Fala pra gente, Eli, qual que é a importância de uma semana da comunicação pra o locutor mais experiente, o cara da comunicação mais experiente, passar pra quem tá estudando, pra quem tá vindo aqui presidiar todo esse conteúdo que a gente tá tentando passar. Cara, é muito importante, é muito legal essa terceira semana da comunicação, porque a gente pode explanar um pouquinho mais a nossa experiência pros alunos, as pessoas que gostam e curtem comunicação, seja rádio, seja TV em geral. E é muito legal, eu parabenizo o pessoal da Conectados por essa iniciativa, muito legal mesmo, vários profissionais estão vindo pra cá dar palestras, vários amigos conhecidos também, eu acho muito válido e parabéns mesmo. E pras pessoas que estão começando, é muito interessante, porque você pode se inspirar em alguém, você pode ter um famoso ídolo na sua, assim como tem no futebol, assim como tem nas novelas, tem na comunicação também, eu também tenho os meus também. Então é muito legal e as pessoas acabam vindo pra cá e aprendendo muita coisa legal nessa terceira semana de comunicação, e também com a Rádio Conectados e os cursos que existem aqui, que é muito bom. Legal, Eli, a gente agradece. Bom, a gente viu que você é fera aqui na palestra, né? Você trocou uma ideia com a galera e acho que todo mundo aqui saiu bem satisfeito. Fala pra gente aí, a galera que tá agora assistindo esse vídeo, as técnicas que você usa pra fazer uma boa locução, pra fazer uma boa chamada, entre outras. Então, geralmente você, quando você faz uma chamada, uma locução, você tenta ser mais natural possível e você falar claro, com boa dicção, pra que você não atropeie as palavras, pra que saia perfeito. Também depende de cada um, não tomar gelado, eu praticamente não fumo, né? Pra quem, infelizmente, fuma, tem o problema do pigarro, então fica muito ruim você fazer qualquer tipo de locução com o pigarro e tal. E a não ser que pessoa tenha uma voz roca e tal. Às vezes a minha, quando eu falo muito tempo, fica um pouquinho roca, mas é natural, não de cigarro, por exemplo. Então, eu aconselho as pessoas que fumam, que fazem a locução, pra não fumar quando vai fazer a locução, porque não vai ficar legal. E a dica que eu dou é você deixar a voz descansada, não falar muito alto, não gritar, manter um certo padrão, pra que você, quando você vai fazer o seu trabalho, você esteja ali e entregue aquela locução sem precisar de muita dificuldade. Legal, bacana. Muito obrigado, Eli. Valeu por todo o seu conhecimento, tá bom? A Rádio Conectado segue na cobertura da terceira semana da comunicação.